A Parede Fumaçada A Taipa Turco de Brasa Lá na Trempe o Panelão O Tempero da Comida Cheira em todo o Casarão O Caboclo está contente Lá no fundo do Sertão A Chupana é de Barroco Armação feita de pau É o Castelo do Caipira Morada do Capial O Bicho Madeiro desce da capoeira fechada Gavião voa de fasto Preparando a embuscada Onça rugina a montanha O boi berra na invernada Tem capivara criando Lá no meio da porcada Capial lá tem de tudo Nós aqui não temos nada A Chupana é de Barroco Armação feita de pau É o Castelo do Caipira Morada do Capial A Paca vem no Carreiro O Capial está na mira É no Baquinal a porte E a Caça deica ele vira Adora uma caçada Mas não dispensam catira Ele só anda descalço Marra calça com empira Ser doutor é muito fácil O difícil é ser caipira É só uma caça E a Caça deica ele vira Competição E a Caça deica ele vira E a Caça deica ele vira Ensino Fante Uma caça em cima Obrigado.